Então, antes de mais nada, vamos chamar a Mariana Aranha, já falamos dos preços do café. A Mariana Aranha é apoiada pela LS Tractor, hoje é quinta-feira, tem os destaques da LS Tractor, que apoia a Mariana Aranha para trazer aqui os preços dos hortifrutos, que são a base da agricultura brasileira. Então, Davi da Luz, preços dos hortifrutos com a Mariana Aranha. Olá, para você que está ligado no Tempo e Dinheiro nesta quinta-feira, uma ótima tarde, vamos às cotações. Eu falo do tomate e salada longa-vida AA, primeiramente, produtor de venda nova do imigrante no Espírito Santo, a caixa aberta comercializada a R$ 65, queda no preço de 16,13% nesta quinta-feira. Na sequência, desvalorização também apontada para a batata ágata especial no Triângulo Mineiro Alto, Pararaíba, o saco de 25 quilos com cotação de R$ 91,25, recuo de 5,61%, como vocês acompanham comigo. Na sequência, eu vou para o ovo branco, que tem cotação semanal, segundo o produtor de baços em período de São Paulo, de R$ 191,77, 30 dúzias, recuo de 0,04%. CPI Exalc USP informando que o vermelho segue cotada a R$ 218,67, 30 dúzias, queda de 0,22%. E vamos direto hoje falar de frutas, eu falo do mamão, o mamão formosa no norte de Minas Gerais, cotado esta semana a R$ 2,47 o quilo, uma alta registrada, eu, produtor do norte de Minas, em 7,40%. E o mamão formosa no atacado também apresenta alta. A caixa de 13 quilos em São Paulo, na capital, com cotação de R$ 63,33, alta de 6,74%. Neste momento, há um ligeiro aumento na oferta de mamão formosa de boa qualidade no norte de Minas Gerais e no oeste da Bahia. Por isso, a procura por essa mamão de maior qualidade acaba atraindo os compradores. É, e hoje, quinta-feira, hoje tem destaque por aqui. Eu convido vocês a conhecerem um cafeicultor que está conquistando o terceiro trator da LS Tractor. Vamos para Minas Gerais acompanhar. A revenda ultranova de Guaxupé, São José do Rio Pardo, acaba de entregar mais um trator na propriedade dos clientes, Urbano Lopes e o irmão João Lopes. O trator está na Fazenda Santa Clara, que fica no município de Guaxupé, em Minas Gerais, e vai ser usado na cultura do café. O terceiro trator da marca LS Tractor está no campo. E você acompanha aqui as imagens. E você acompanha aqui as imagens. E você acompanha aqui as imagens.